Eu recebi um pedido de uma pessoa, de uma peça agora para o Natal. Então eu vou registrar aqui o passo a passo de como eu faço para a partir de uma foto, que foi simplesmente o que ela me mandou, para eu desenvolver todo o molde para facilitar na parte do corte, que eu utilizo o computador, um software para desenho. Então eu vou mostrar para vocês, vou registrar toda essa etapa de rastrear o desenho para eu ter esse molde, fazer do tamanho que ela pediu, 25 centímetros de altura, por mais ou menos 16 de largura. Então eu vou registrar tudo isso para mostrar para vocês como que é todo o processo que eu utilizo para desenvolver essas peças aqui. No caso dessa peça específica, ela se trata de três partes. Tem a parte principal do anjo, que é uma primeira etapa. A segunda são as asas, que vou fazer com uma peça só. Então eu vou ter que bolar algum desenho aqui atrás, seguindo o formato das asas, mas que elas fiquem juntas. E a terceira peça é a estrela. Eu vou fazer essas três peças, depois vou analisar ainda se eu vou fixar com cola ou com um parafuso. E depois tem os detalhezinhos aqui com as cordinhas para amarrar a estrela e também fazer os laços com os raminhos aqui. Então vamos para o computador agora, que eu vou mostrar como que eu tiro o molde de uma peça, no caso como essa. E aí 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 Tchau. 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 Tchau.